A gente vai ver aqui na Pizza Hut se tem um rodízio. Ah, eu acho que tá ali, ó. Ah, não, mas esse é aquele que a gente foi, que era da noite. Tinha um rodízio aqui na hora do almoço, que era seis e pouco. Vamos ver se ainda tem agora, porque a gente tá morrendo de fome. É meio-dia, a gente tem que fazer várias coisas aqui no shopping. E a gente queria ver se almoçava índice de turismo. Eu acho que não tem. Acho que só de dois campeões no momento. Mas para aqui, esse outro rodízio que a Ana falou é da meio-dia às três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, então a gente pediu uns menus, é isso? Então nós viemos aqui na Pizza Hut e a gente decidiu pedir uns menus que tem no dia. Porque pelo que eu entendi, aqui nesse, nessa Pizza Hut não tem o rodízio que falam que tem no meio-dia. O buffet, que ela disse. Não tem aqui no Mar Shopping. Mas tem um menuzinho que é cinco e pouco. Vem dois pedaços de pizza, sei lá. Não sei, a gente vai mostrar para vocês como é que vem e tal. E vem com a bebida também. Dá para escolher os ingredientes, eu escolhi peperoni e cogumelos. Ele escolheu só peperoni. Então vamos ver se vale a pena cinco e noventa e cinco esse menuzinho aí do almoço. Gente, olha o tamaninho dessa pizza. Vocês que estão acostumados com os nossos vlogs, nossos vídeos, sabem que nós comemos muito mais do que isso. A gente vai ficar com fome com certeza. Estou meio frustrada que vem bem pouquinha pizza por cinco e pouco. E como vocês nos conhecem, a gente come muito mais do que isso. É que nem o Gabi falou, parece aquele vídeo do Gabi, sei que veio os mini hambúrguer, sabe? Que eu fiquei atemorizada. Sério, eu espero que seja isso aqui, só que é a vontade. Sério, só isso aqui não enche nem o topo do nosso dente. Sério, sério. Gente, agora eu vou provar esse coisinho que eu mostrei. para vocês, como obviamente a coisa não deu nem o topo do dente, nós vamos comer isso aqui para provar. Meio sem graça, na real. É muito tempero. É que a gente estava esperando, na verdade, assistir o gosto do cheddar. Gente, está assistindo o gosto do tempero. Bom, gente, deu 14 com 85 tudo. Todos os dois menus e o coisinho. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti